Caso a DIN 6309 passar e eu tenho que entrar novamente, mesmo já ter dado entrada anteriormente, são duas questões. Se você deu entrada antes da reforma da Providência, se você deu entrada antes da reforma da Providência, você vai ser enquadrado nas regras anteriores, nas regras anteriores à reforma da Providência. Se você deu entrada depois da reforma, depois de 13 de 11 de 19, aí precisa verificar se você está se enquadrando nas novas regras, tá? Se você está se enquadrando nas novas regras. É essa diferenciação que precisa entender para poder dizer, cara, compensa eu fazer o novo pedido? Não. Vamos lá, se você pediu pelas regras anteriores, então a DIN 6309 não vai fazer efeito para você, porque a DIN 6309 está revogando as regras depois da reforma. Então quem fez pegando pelas regras anteriores, direito adquirido, não vai ser afetado pela DIN 6309. É o caso dos vigilantes do tema 1209. O tema 1209, os vigilantes do tema 1209 não vão ser afetados pela DIN 6309. Não vão ser afetados por essa encrenca do Projeto de Lei Cumprimentar 245 versus o Projeto de Lei 42. Não vão ser afetados. Se você deu entrada pelas regras novas, ignorando a questão da idade mínima, ou se enquadrando na regra de transição de 86 pontos, é que tem que verificar. Mas se você entrou ignorando a questão da idade mínima, pelo fato de ter completado os 25 anos depois da data da reforma, você está correto. Você está indo na linha do ADI 6309. E se for assim, aí não precisa você dar entrada novamente. Compreendeu? Legal? Dúvidas? Se conecta aqui para a gente entender melhor e aí a gente ser mais assertivo. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.